Olá alunos, então caminhamos para a finalização da nossa disciplina de sistemas de informação e comunicação no setor público. Agora é o momento de nós revisarmos, esclarecermos algumas dúvidas, alguns conceitos que ficaram no decorrer da nossa disciplina. Então vamos começar retomando alguns conceitos básicos que vão fazer essa assimilação do conteúdo que já foi estudado nessas três semanas. Então inicialmente vamos falar da questão do conceito de sistemas. Atualmente basicamente tudo que nos envolve, tudo que funciona ao nosso redor, inclusive incluindo nós mesmos, ele é gerido por sistemas. Então o conceito de sistema propriamente dito, ele é oriundo de um conjunto de partes que interagem de maneira ordenada e essa interação de forma ordenada vai fazer com que seja possível atingir alguns objetivos a partir desse conjunto de partes. Então, em qualquer âmbito hoje, seja da nossa vida pessoal, profissional, seja no contexto das organizações privadas ou como é o nosso foco agora, a questão do setor público, o sistema é o que vai fazer com que as coisas meio que aconteçam, né? Então essa interação é necessária porque há uma espécie de processamento de dados nesse contexto onde vai propiciar que informações sejam extraídas, que decisões sejam tomadas e que direcionamentos possam ser definidos a partir desse contexto. Então a questão do sistema, embora hoje tenhamos esse conhecimento de um sistema muito mais focado no âmbito interno das organizações, mas ele tem um caráter muito mais abrangente. A sua própria origem, ela se deu a partir das ciências naturais, né? Onde essa definição diz que o mundo como um todo é um grande sistema, onde cada um, cada integrante é um pedacinho, uma parte dessa que interage. Então o que ocorre? Ocorre em que dentro desse sistema há ciclos, onde há entradas, há o processamento e há saídas. Essas saídas, elas acabam sendo, ou se comportando no próprio sistema como uma nova entrada, porque ele vai permitir que a partir da análise dessas saídas do sistema, seja feita a própria retroalimentação do sistema, o que a gente chama de feedback, que é ter um retorno em relação àquilo que tem se obtido a partir desse processamento, para que isso contribua, né? Nas decisões, nas informações, de como aquele sistema vai continuar se comportando e isso vai depender, logicamente, de todas essas entradas de que foi obtido a partir desse processamento de informações. Em relação à classificação dos sistemas como um todo, eles têm algumas subclassificações, né? Algumas divisões que acabam organizando esse conceito de sistema propriamente dito. Então o primeiro deles, ele é classificado em sistema aberto ou, né? Sistema fechado. O que ocorre para poder fazer essa definição em relação a um sistema, se ele se caracteriza como um sistema aberto ou como um sistema fechado? Essa definição, ela se dá a partir da integração com o ambiente em que há essa interação. A partir do momento que o sistema tem esse grau de interação no nível mais elevado, ele é classificado como um sistema aberto. Quando uma organização tem um grau de interação com o ambiente em um nível mais fechado, menos, né? Um grau menos elevado, ele é considerado fechado. Cabe ressaltar aqui que a questão de, embora um sistema seja classificado como um sistema fechado, ele não necessariamente é 100% fechado. Até porque, para que um sistema funcione, para que um sistema flua, né? Para que ele atinja o seu objetivo propriamente dito, é necessário essa interação. Então esse grau vai poder ser classificado como maior ou menor, mas ainda assim essa interação, ela vai acabar existindo, né? Exemplos que podem ser citados seria a questão do próprio comércio varejista, o comércio que ele tem essa relação muito próxima e muito aberta com a sociedade. As próprias questões de relacionamento com o cliente, elas são pautadas numa troca de relação, uma troca de informação muito ampla, né? Tem-se com muita facilidade uma percepção por parte desse potencial consumidor sobre a satisfação do produto, propriamente dito, como exemplo. E por outro lado, um sistema fechado, ele poderia ser expresso pelo conceito de uma estrutura militar, por exemplo, onde essa troca de relações com agentes internos, externos, perdão, a essa organização, eles acabam ocorrendo, mas ocorrendo em menor grau, né? Todas as estratégias, todos os planos de ação que vão direcionar as atividades que são desenvolvidas dentro dessa organização, dentro desse ambiente, eles acabam por ser mais restritos, né? Já tem em sua própria essência, em sua própria definição de objetivos, todo um cenário, todo um roteiro que já foi pré-estabelecido e não carece dessa interação tão grande com esses agentes externos. Uma segunda classificação, ele classifica os sistemas como adaptável ou não adaptável. Atualmente, a questão dos sistemas que são classificados como adaptável, eles remetem àquele modelo de sistema que se comporta muito bem frente a mudanças do ambiente, propriamente dito. Então, considerando empresas, considerando organizações, o ambiente organizacional, empresas não adaptáveis, elas classificam como aquelas que elas não reagem muito bem a esse ambiente dinâmico, o que é muito comum, sobretudo em empresas menores ou que iniciaram suas atividades e que elas não estão preparadas, de repente, para alguma oscilação econômica, para alguma interferência externa que possa influenciar nesse decorrer das suas atividades. Então, o que ocorre? No contexto dessas empresas classificadas com sistemas não adaptáveis, a probabilidade dessa empresa não sobreviver nesse contexto, ela acaba se tornando muito elevada, porque qualquer oscilação, seja ela decorrente de qualquer cenário macro ou micro e que influencie diretamente nas suas atividades, ela vai acabar comprometendo e a empresa não vai saber como reagir a essa alteração que teve. A própria questão voltada para questões de cultura organizacional, elas acabam influenciando nisso também, né? Quando nós tivemos a própria informatização do sistema como um todo. Então, houve uma certa dificuldade de algumas organizações em se adaptarem a esse novo modelo de trabalho. A questão onde a mão de obra humana estava sendo substituída por mão de obra de máquinas. Isso acabava mudando todo esse cenário, reestruturando todo o formato de como os processos internos dessa organização ocorrem, né? E de que forma eles vão continuar sendo colocados no dia a dia, de que forma, qual será o rumo que será tomado a partir dali. Então, quando o sistema é adaptável, ele se caracteriza também como um sistema aberto, que quando essas mudanças ocorrem e que acabam influenciando e impactando nesse dia a dia da organização, certamente que essa organização vai se remoldar, ela vai adequar essas novas oscilações que o ambiente impôs e ela vai acabar criando ou ajustando seus processos já existentes para que atenda essas novas demandas e ela consiga se colocar e continuar num ambiente fluído referente a essa mudança de processos, né? De decisões que precisam ser redirecionadas nesse contexto. A terceira classificação é em permanente e temporário. Quando que um sistema vai ser permanente e quando que um sistema vai ser temporário? Ele está diretamente ligado a pré-definições em relação ao seu horizonte de vida. Então, há sistemas, inclusive as próprias empresas, onde elas são criadas para existirem sem um prazo de encerramento. Espera-se que elas tenham uma vida útil, capaz de gerar lucro, gerar riqueza ou atender o bem específico para que foi criada e que a partir disso as suas ações sejam autossustentáveis, renováveis, né? Que as consequências ou os objetivos atingidos em determinada etapa sejam capazes de conseguir serem sempre renovados e esse horizonte não se finalize. Por outro lado, esses sistemas que são temporários, eles já são criados com o intuito de ter um tempo pré-estabelecido de vida. Então, ele é muito aplicável em projetos, né? Quando existe a intenção de criação de um novo investimento ou desse formato onde o sistema vai gerir e ele vai atingir um objetivo específico e a partir do atingimento desse objetivo o ciclo dele se encerra. Então, ele é feito exclusivamente nesse formato. Os sistemas hoje, como um todo, eles não deixam de estar ligados com o sistema de informação, né? Ou o sistema de informação acaba sendo um dos modelos de sistemas existentes propriamente dito. Então, como que funciona e o que ocorre com a relação de informação dentro de um sistema? Então, assim como um sistema informatizado também ocorre, mas não necessariamente nós precisamos dessa característica. Pode ser necessariamente informações manuais, anotações e não por isso vai deixar de ser um sistema. Então, o que ocorre? Há um processo também, né? Ou há etapas que vão permitir que esse sistema de informação funcione, né? Da mesma forma como o conceito inicial lá onde há entradas, processamentos e saídas, a informação ocorre nesse mesmo formato. Então, a entrada de dados, dados, né? Vão ser aqueles atributos que de maneira isolada eles não dizem nada, né? Eles não são capazes de traduzir informações ou eles não são capazes de traduzir nada que resulte num subsídio para a utilização daquilo como potencial tomada de decisão. Então, esses dados, eles vão entrar individualmente, né? Ou agrupados, enfim. Mas eles vão precisar de uma espécie de processamento dentro desse sistema e após, sim, as nossas saídas ou os nossos feedbacks, eles serão representados pela informação propriamente dito, onde nesse processamento agregará valor a esses dados e a partir disso, essas informações que são extraídas, essas, sim, elas apresentam um contexto onde há nexo, onde há um sentido em relação àquilo que tem sido exposto, né? Aquilo que tem sido analisado e, obviamente, é necessário um agente externo que analise, interprete e utiliza essas informações. Hoje, a gente caracteriza esse usuário pelo gestor dos próprios estados, governos ou numa empresa privada, os gestores e até mesmo em outros níveis, né? Não necessariamente, exclusivamente, um diretor-geral que vai fazer uso dessas informações. Mas, desde o chão de fábrica que a gente chama até o alto escalão, a questão da necessidade de informações para que as decisões que sejam tomadas ou até mesmo o formato como ações operacionais são executadas, elas são necessárias e interessantes nesse contexto, né? Essa questão do sistema de informação, então, ela precisa da fase de coleta de dados, dessa inter-relação entre esses dados, desse processamento, para daí, então, poder sair uma informação que seja de qualidade, que seja útil, que seja interessante para o objetivo proposto pelo qual foram coletadas essas informações. Então, atualmente, para que se possa gerir melhor esse contexto de sistema de informação e para que nós possamos aplicar ele no dia a dia de uma organização, seja ela pública ou privada, foram criados sistemas de gerenciamento a partir do próprio contexto organizacional. Então, considerando lá que para termos esse sistema válido é necessário que tenha um objetivo para que esses entes, essas partes se inter-relacione e resultem nisso, as organizações como um todo, ou a partir de teorias e estudos, elas criaram, elas encontraram sistemas de gerenciamento que vão permitir melhorar o planejamento, melhorar o entendimento do processo como um todo, de como funciona, desde a primeira etapa dessa cadeia produtiva, dessa cadeia de suprimentos, para daí, então, quando chegar nos resultados obtidos, a partir de todo esse processo, a partir, né, dos resultados obtidos que foram à venda do produto lá e chegando ao consumidor final, até mesmo à prestação de serviço, é interessante para as empresas que esses sistemas de gerenciamento, aliados a sistemas de informação, aliados hoje à tecnologia da informação, que eles propiciem um leque de informações que subsidiem os direcionamentos que serão dados a partir daquilo, que é o que, inclusive, a gente pode chamar até de controle por meio da análise desses dados, onde iremos identificar se todas as etapas pré-estabelecidas a partir do levantamento daquelas informações estão sendo atingidas, se elas estão sendo úteis, se elas estão caminhando por um contexto que vai favorecer a organização ter sucesso e, como um todo, né, ele apresenta alguns, algumas divisões também, né, esses sistemas de informação existentes. Então, nós temos, basicamente, três sistemas de informação aí, que é o SPT, que é o Sistema de Processamento de Transações, que ele está no nível operacional da organização, então, ele está naquele momento onde há a alimentação por base de todas as transações que ocorrem, né, maneira operacional mesmo. Então, o pessoal do faturamento, o pessoal dos custos, o pessoal do levantamento, a própria questão de gestão do pessoal do RH, então, todas as informações relativas e que elas ocorrem com certa reincidência, e que ocorrem nesse nível com maior volume, com maior informações, com maior residência, ele é classificado nesse nível operacional. E, embora seja classificado como operacional, ele não deixa de ser o suporte inicial, inclusive, para gerar informações de outros níveis de gerenciamento que vão proporcionar as decisões de médio e longo prazo. Então, esse segundo contexto é o chamado SIGs, C e G, Sistema de Informação Gerencial, onde ele vai acabar gerando relatórios para as decisões de médio e longo prazo. Ele está atrelado às decisões de nível tático dentro de uma organização, e, embora ele já esteja pertencente ou classificado nesse nível intermediário, voltado para diretores de área, ainda assim, as fontes primárias das informações que vão proporcionar com que o relatório seja gerado, eles são oriundos decorrentes do sistema lá do nível operacional. E aí, a terceira e última escala desses sistemas de gerenciamento é o Sistema de Apoio à Decisão, conhecido como SAD. E ele está justamente nesse contexto de nível estratégico, onde as decisões que serão tomadas a partir dessas informações, elas competem realmente em decisões que vão influenciar o longo prazo nas instituições. São decisões que serão efetivas, diferente ali do nível tático, onde as soluções são imediatistas, são paliativas, elas resolvem o problema ali no médio prazo, né, mas que no futuro isso daí não vai ser suficiente para sanar o problema da população, considerando questões de saúde, questões de educação, questões de segurança pública. Então, nós podemos, inclusive, observar alguns contextos onde algumas decisões são tomadas para reverter esse quadro de maneira paliativa, que resolve o problema momentaneamente e ainda a gente tem soluções efetivas, né, trazendo para nós, professores, um exemplo para vocês entenderem. É comum hoje nas instituições públicas de ensino que existam professores temporários, né, que são chamados hoje de professores colaboradores. O que ocorre? A decisão de contratação do professor colaborador numa instituição, ele é uma decisão de nível tático, onde ele acaba resolvendo os problemas da instituição no que diz respeito à necessidade de corpo docente num prazo médio, né, mas a partir do momento que, considerando esses contratos serem pré-determinados, tempos pré-determinados, né, e eles vão ser finitos, quando acabar aquele contrato que é por dois anos, novamente terá o problema e que precisar ser revisto e ser ajustado. O que ocorre numa decisão de nível estratégico, né, esse sistema de apoio à decisão, quando que ele permite influenciar num contexto desse? A partir do momento que identificou-se que há essa necessidade contínua de professores e a partir das informações identificou-se que aquela demanda vai existir por um período relevante e necessário que seja realizado um concurso público para que os professores integrem a instituição e seus contratos não finalizem, para que os alunos não sofram com a falta de professores ou coisas assim. Então, são diferenças de decisões ou ações que serão efetivas e que sanarão, teoricamente, os problemas, né, sem um período de revisão dessas novas projeções que serão definidas. E cabe ressaltar que, inclusive, né, esse último nível, esse nível estratégico, ele também é oriundo de fontes de informações que são alimentadas inicialmente lá pelo sistema operacional. A partir daí que vai identificar demandas ou, né, novas necessidades que influenciarão e vão impactar nessa necessidade da tomada de decisão como um todo. Como que ocorre nessa questão, então, desse gerenciamento dentro das instituições? Tem a questão que está voltada para a gestão por função e a gestão por processos. Essa gestão por função, digamos que ela já não é mais interessante, ela foi um, uma primeira, um primeiro formato de tentar organizar esses, esse sistema de informação dentro de uma organização e ele acabou evoluindo. Então, vamos pensar como que ocorre essa questão da gestão por função. Embora ainda exista, né, mas, talvez ele não é tão eficiente num contexto organizacional, porque ele acaba segmentando as atividades, segmentando a própria empresa, tanto em níveis hierárquicos quanto níveis funcionais e isso acaba meio que impondo barreiras de troca de informações. Então, o que que ocorre? A empresa, como um todo, ela acaba não sendo um único organismo, mas ela fica segmentada por funções. E aí, isso acaba se tornando um problema porque as informações elas só transitam dentro de determinada função. Então, não há uma troca de informação do nível operacional com o nível estratégico ou com o nível hierárquico, não. Existe essa barreira. Então, gerentes só trocam informações com gerentes, funcionários do chão de fábrica só trocam informações com funcionários do chão de fábrica. Então, o que que ocorre? Eventualmente, ou na maioria das vezes, essa limitação na troca de informações acaba por delimitar esse horizonte de informação que restringe o acesso ao conhecimento e impede com que os processos melhorem, impede com que alguns problemas que poderiam ser resolvidos de maneira fácil ou apenas com esse acesso à informação também tenham mais dificuldade nessa resolução. Então, ele acaba sendo, de fato, segmentado e restrito, né? Ele é muito centralizado, ele é muito hierárquico, então, ele acaba concentrando-se em pontos específicos e essa informação não transita, né? Tem ilhas de barreiras e o que impede que essa comunicação avance, que essa comunicação traga benefícios para a própria instituição. Então, a partir desse, né? Dessa descentralização ou dessa, talvez, a percepção em relação à necessidade de transpor essas barreiras, é que surgiu a questão da gestão por processos, que aí, propriamente dito, ela avisa a desconstrução desse modelo segmentado. Ele vai prever essa troca de informações nos diversos níveis, já não tem essa barreira, as próprias funções, elas são colocadas como complementares, elas possuem essa troca de informação, a questão é vista como uma visão sistêmica mesmo e não no centro da função de cada uma das atividades que são desempenhadas dentro dessa organização como um todo. Então, ele, inclusive, uma das questões levantadas é justamente o empoderamento, porque ele vai fazer com que o trabalhador de determinada área, ele se sinta no direito de, a partir das informações que foram obtidas, trocadas, ele mesmo dar sugestões, interagir, ou levar esse conhecimento a fim de melhorar a organização como um todo. Ele traz essa questão de foco do usuário, propriamente dito, dessas informações, o que vai acabar contribuindo para uma fluidez nesse processo de conhecimento, ter um compartilhamento de conhecimento de uma maneira muito mais forte, muito mais abrangente e o que acaba abrindo as portas do conhecimento, né? Então, as pessoas que chegam ou que transitam dentro dessa organização, elas terão acesso ao conhecimento muito mais fácil, o que vai resultar numa execução tanto de ações a nível operacional quanto a níveis estratégicos muito mais eficientes, elas vão ter essa caracterização em relação ao acesso e a fluidez de informação, considerando esse modelo democrático de atuação e de inter-relação entre as partes. Um novo contexto, né? Ou uma nova aí, talvez uma nova geração que influenciou muito o contexto de gestão nas organizações, ele diz respeito à tecnologia da informação. Então, como eu comentei, não é porque um sistema se denomina sistema que ele necessariamente precisa ser informatizado. Hoje, para nós, considerando a nossa vivência, considerando o cenário que nós estamos imersos, é muito comum que nós associemos essa questão de sistema muito rapidamente e talvez de maneira involuntária até a um sistema informatizado. Mas, o próprio contexto onde vai transitar as informações, onde vai haver essa interação de partes, ele não deixa de ser um sistema. Na questão da própria integração da tecnologia da informação no tangente hoje, é o nosso gerenciamento de informações, ele veio sem dúvida nenhuma para contribuir, para facilitar e para ajustar na questão, auxiliar na questão de tempo, na questão de eficiência, na questão de níveis de produtividade, porque, a partir do momento que nós temos uma informação disponível em tempo hábil para que nós possamos utilizar essa informação para a tomada de decisão, isso se torna muito mais relevante, isso dá muito mais segurança para o gestor tomar essa decisão. Então, obviamente, se considerarmos os modelos anteriores, onde a própria questão da coleta de dados, armazenamento de dados, processamento de dados e transformação disso em informações relevantes, poderia ter dois agravantes, o fator custo, porque demandariam de recursos para que todo esse sistema se movimentasse e a questão tempo também, que eventualmente a decisão precisaria ser tomada, precisaria ser verificada num tempo inferior àquele que eu poderia ter as informações disponíveis na minha mão. Então, isso veio sem dúvidas para contribuir, para aproximar essas relações, tanto dentro da própria organização, quanto a relação com os agentes que interagem com as organizações, fornecedores, clientes, enfim, como um todo, essas relações comerciais foram estreitadas a partir do acesso a essa tecnologia de informação. Nós temos, então, conceitos de gestão que estão ligados ao formato como as coisas são planejadas, como as coisas são previstas, como as coisas podem ser utilizadas em prol do benefício da gestão dessa organização. Então, o primeiro modelo de gerenciamento que uma instituição tem se chama CSM, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Então, como funciona essa questão de gerenciamento dessa cadeia? Então, antes de entrarmos na questão do gerenciamento propriamente dito, vamos falar em relação à cadeia de suprimentos. então, ela segue dois fluxos, um onde inicia-se esse fluxo de informação lá no consumidor final, são identificadas suas necessidades, os seus interesses e esse ciclo ele vai contornar todo o processo para que lá no final seja atendido essa necessidade dele. Então, vai remontar para as indústrias, vai remontar para os fornecedores, então, assim, tem todo um passo a passo para que essas necessidades possam ser atendidas. Em contraponto, tem a questão financeira e de produtos, que ela vai ter um ciclo inverso, né, a própria questão onde o financeiro também vai ser a transição dos recursos do consumidor final até chegar no contexto inicial lá do fornecedor primário, né, mas nesse meio tem toda uma cadeia onde o fornecedor oferece recursos e insumos para a indústria que vai processar, vai agregar valor, que vai repassar para o comércio, que vai agregar valor e que vai chegar nesse consumidor final. Então, todo esse repasse de recursos, ele está pautado em etapas para que ele se concretize. é o próprio ciclo de produtos, ele é inverso ao ciclo financeiro, então o ciclo financeiro começa no consumidor e chega no fornecedor e o ciclo de produtos é o inverso, que sai do fornecedor e chega até o consumidor final dentro desse sisteminha também, né, não deixa de ser. No conceito de gestão relativo a esse gerenciamento da cadeia de suprimentos, um sistema que não seja informatizado, ele acaba por não dar conta de poder processar todas essas informações de forma eficiente, porque ele é de uma complexidade muito grande, ele envolve diversos agentes, então, atualmente, ele exige essa necessidade, né, ele compreende essa necessidade da utilização da tecnologia de informação como ferramenta aliada para viabilização da utilização desse modelo de gerenciamento da cadeia de suprimentos. E, obviamente, que ele acaba trazendo benefícios porque traz esses subsídios para tomada de decisão, né, essa, ele vai contribuir na redução de custos, ele vai contribuir na maximização dos resultados, então, o modelo como esse gerenciamento ocorre, vai acabar resultando em aspectos positivos para a organização. O segundo conceito de gestão, ele está baseado no CRM, que é o gerenciamento do relacionamento com o consumidor, e ele é baseado nos próprios princípios do marketing de relacionamento, onde esses princípios, eles estabelecem que a relação entre organização e consumidor, ela vai estar pautada justamente nesse relacionamento que existe. Então, a partir desse modelo de gestão, são adotados, são coletados dados também que serão úteis para que não haja por parte da organização um questionamento frequente para o próprio consumidor, por exemplo, né, então, a partir de compras que são feitas, a partir de um contato, tanto no momento pré-vendas, vendas e pós-vendas, são coletadas informações para que já se delimite o perfil desse consumidor final, o que vai fazer com que nas próximas vendas, nas próximas transações, nas próximas relações que existem com esse cliente, eu já terei informações que vão me subsidiar a saber qual vai ser o meu comportamento frente àquele cliente, qual vai ser o produto do tipo que eu vou ofertar, quais serão as modalidades de pagamento que eu vou flexibilizar para ele, qual será o contexto, de que forma eu posso abranger, de que forma que eu posso captar ele, de que forma que eu posso trazer ele, de que forma que eu posso fidelizar esse relacionamento desse cliente com o meu, com a minha organização, né, então, esse sistema de gerenciamento de relacionamento com o consumidor, ele visa justamente isso, ele busca o entendimento e a antecipação das necessidades do cliente por meio da análise desse perfil que já foi pré-estabelecido, já foi identificado com base nos dados que foram coletados durante as primeiras relações, as relações prévias que houve entre esses agentes. O terceiro é o ERP, é o Sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais. Esse ERP, ele é um processo que visa integrar todas as áreas da organização, então, ele veio para unir lá questões relativas ao processo interno com as relações externas, a própria questão voltada para fornecedores, para parceiros, para clientes e as próprias áreas, as próprias diversas áreas de organização, esse sistema, ele vai acabar incluindo, vai acabar permitindo a interação entre esses diversos componentes. Então, como que surgiu, como que começou essa questão? Esses sistemas empresariais, eles eram também segmentados, então, nós tínhamos lá, é muito comum a gente ver hoje, o módulo de sistema que trata do pessoal, ele consegue fazer gestão de RH, eu tenho um outro sistema que consegue fazer o gerenciamento dos recursos financeiros, identificação de quantos a pagar, quantos a receber como um todo, aí eu tenho outro sistema que consegue contemplar os assuntos relativos à contabilidade, E o ERP, ele veio para integrar todos esses sistemas e fazer com que não haja retrabalho, não haja duplicidade, com que as informações, os dados que alimentam esse sistema, eles atinjam todas as áreas da organização e que as informações sejam obtidas a partir desse contexto de uma maneira muito mais ampla, muito mais eficaz, muito mais rápida, muito mais dinâmica e que propicia ou que subsidia o gestor com base nesses relatórios obtidos a partir desse modelo de sistema, ele tem uma visão muito mais macro em relação à organização e as decisões sejam mais efetivas propriamente dito, então ele acaba por envolver estoque, produção, logística, todas as áreas que dizem respeito ao contexto dessa organização. A questão do sistema como um todo, da tecnologia da informação, do ambiente empresarial, da troca de informações, dos níveis, então todas as necessidades de troca, toda essa necessidade dessas inter-relações, elas acabam meio que gerando a necessidade do que a gente conhece hoje por gestão do conhecimento, então o que seria a gestão do conhecimento? Seria a capacidade de criar conhecimento a partir dessa troca de informação, então nós temos dois tipos de conhecimento hoje existentes, o tácito e o explícito, então o tácito é aquele que é aquela coisa que nós sabemos mas nós não sabemos explicar, mais ou menos isso, trazendo para uma linguagem mais informal, que é o que? É tudo que a gente carrega desde que nós nascemos, ele diz respeito à nossa criação, à nossa formação, a tudo que a gente aprende em relações informais também, relações com amigos, relações no ambiente organizacional, então o conhecimento como um todo que é aquilo que acaba nos formando e esse conhecimento tácito não é possível de ser transmitido, então eu não consigo expressar em palavras ou em, enfim, de qualquer forma, eu não consigo expressar esse conhecimento para uma outra pessoa, não consigo transmitir tudo que eu sou para uma outra pessoa, tudo que eu sei para uma outra pessoa. E já o conhecimento explícito é aquele que tá passível de compartilhamento e é esse que a gente se utiliza na gestão do conhecimento porque ele acaba otimizando o tempo, otimizando o recurso e sendo um fator muito contributivo também no ambiente organizacional, é aquela coisa quando um funcionário sai e aí chega outro funcionário e é necessário fazer todo um treinamento, perde-se alguns meses, ensinando aquela pessoa e ela sai e leva todo o conhecimento de novo, tem que treinar outra pessoa novamente. O que que acontece com a concepção da gestão do conhecimento? Ela se situa nesse contexto onde as informações não devem ser centralizadas, não pode ser só eu que detém o conhecimento em relação a determinada função que é exercida na organização, porque aí se aquele ator sai, acaba que as atividades que dependem daquele funcionário, elas ficam prejudicadas, elas demandariam desse conhecimento por mais pessoas, então a gestão do conhecimento prevê justamente esse compartilhamento de informações no sentido de disseminar conhecimento e trazer isso como fator de benefício para a instituição. no tangente a essa questão de gestão do conhecimento, uma coisa que hoje tem se mostrado muito, talvez é um pouco novo para nós no Brasil, a gente não tinha muito hábito de tratar disso aqui, mas é a questão do capital intelectual que faz parte dessa questão de gestão do conhecimento e ela está relacionada ao contexto de itens que tem valor, mas que não são passíveis de uma mensuração adequada, então em se tratando de empresas como o Google, por exemplo, o valor de mercado dela é inquestionável, incomparável com a sua estrutura física, então a sua estrutura física a partir de bens materiais que podem ser avaliados não condizem com todo esse valor que foi agregado por ela, e isso diz respeito a quê? Diz respeito ao próprio conhecimento do capital humano que está inerente a essa instituição, e até mesmo a questão das próprias marcas, patentes, são bens intangíveis que hoje ainda temos certa dificuldade em fazer essa mensuração, e ela vai acabar por ser mensurada pelo valor de mercado, quanto o mercado está disposto a pagar por aquilo, quanto ele acha que aquilo vale, mas vai ser essa percepção muito mais externa do que eu propriamente dito dentro da minha organização, conseguir um balizador que me permita com confiabilidade fazer uma avaliação em relação ao montante que aquele recurso intangível vale para a minha organização, e isso está diretamente ligado com a gestão da organização, com a gestão do conhecimento dentro da organização. Nesse contexto todo, esse misto de ferramentas, de modelos de gestão, de evolução de sistemas que passaram de visões segmentadas para visões mais amplas, nós temos aqui para finalizar, já caminhando na direção final dessa nossa revisão, a questão de uma ferramenta que hoje ela também tem se mostrado como muito relevante para as organizações, que é o balance scorecard. Então, como que ele funciona? Ele é uma espécie de ferramenta mesmo, que a partir de todo esse modelo de gestão adotado, pelos modelos de gerenciamento, tanto da cadeia de suprimentos, quanto do relacionamento com o consumidor, a integração dos diversos níveis hierárquicos dentro da instituição, a própria análise de informações obtidas lá a partir de dados alimentados pelo contexto operacional, eles levam indicadores que talvez não sejam suficientes ainda para gerar subsídios para a tomada de decisão. Então, essa é uma ferramenta bem no nível estratégico mesmo, que ela tem perspectivas financeiras, perspectiva de cliente, perspectiva do processo de aprendizagem e a perspectiva de crescimento. Então, ela parte da visão organizacional no contexto de uma instituição e ela traduz todos esses âmbitos que foram, todas as informações que foram obtidas dessas classificações, ela transforma isso em informações que acabam sendo mais palpáveis, que elas acabam tendo um corpo e que fornecem subsídios para delimitação de uma maneira mais clara do plano de ação e de uma iniciativa propriamente dito. Então, a partir desse contexto da questão financeira, cliente, processos, aprendizagem e crescimento, o que acontece? são determinados objetivos, são realizados ou a partir desses objetivos, a partir dos dados, são levantados indicadores e a partir desses indicadores são determinadas as metas e os planos de ações para que, a partir de todo esse processamento de informação, sejam possíveis concretizar as ações e chegar aos resultados que foram esperados dentro da organização como um todo. Então, considerando hoje a questão de uma organização que contempla esses modelos de gestão, todas essas ferramentas, todos esses subsídios para a tomada de decisão e outro que não comporta isso, fica até meio que irracional optar por não ter todos esses modelos, já que eles já foram criados, estipulados e comprovados que contribuem para a eficiência de uma organização. Então, nesse contexto de maneira mais ampla, sem dúvida, a questão de estratégia de negócios e estratégia de tecnologia de informação, ela está totalmente aliada. Então, ela foi uma propulsora nesse desenvolvimento de novas oportunidades de negócio, de novas inter-relações, de novos processos que foram estabelecidos e que, de alguma forma, isso vai acabar gerando resultados positivos para as organizações, seja no âmbito privado, seja no âmbito público, mas essa questão de aliarmos o conceito sistêmico com decisões, com informações, com alimentação desses sistemas a fim de fornecer subsídios para esse gestor, isso vai impactar de maneira significativa e positiva nas instituições e nas organizações hoje. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer pela atenção, participação nas nossas três semanas de estudo. Estamos à disposição, mesmo que as disciplinas acabem, e desejamos bons estudos na continuidade das novas disciplinas. Até mais! Música Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto